Olha só como nóis tá mudado, eu já disse que tá tudo bem Quando eu passo de nave do lado, ela diz que quer ir também Só que o preço pra isso é caro, vale mais que nota de cem Lembra do meu choro lá no passado, aproveita e chora também Lembro de como ela era linda, e por isso não deu atenção Como eu queria que ela fosse minha, percebi que era só tiração E pelo fato dela ser bonita, só queria viver de emoção Vaza, sai fora, não atrasa minha vida, que eu não sou segunda opção Ouço a galera que até bate palma, quando vê meu vídeo na internet Tiro de giro aqui na quebrada, quando eu chego vai de todo ferve Liguei pra ela só pra tirar onda, com um grave, um estremece Eu vou partindo pra Copacabana, e ela corre atrás da Ornette Olha só como nóis tá mudado, eu já disse que tá tudo bem Quando eu passo de nave do lado, ela diz que quer ir também Só que o preço pra isso é caro, vale mais que nota de cem Lembra do meu choro lá no passado, aproveita e chora também Lembro de como ela era linda, e por isso não deu atenção Como eu queria que ela fosse minha, percebi que era só tiração E pelo fato dela ser bonita, só queria viver de emoção Vaza, sai fora, não atrasa minha vida, que eu não sou segunda opção Ouço a galera que até bate palma, quando vê meu vídeo na internet Tiro de giro aqui na quebrada, quando eu chego vai de todo ferve Liguei pra ela só pra tirar onda, com um grave, um estremece Eu vou partindo pra Copacabana, e ela corre atrás da Ornette Olha só como nóis tá mudado, eu já disse que tá tudo bem Quando eu passo de nave do lado, ela diz que quer ir também Só que o preço pra isso é caro, vale mais que nota de cem Lembra do meu choro lá no passado, aproveita e chora também Olha marca no beat, só pedrada Diretamente, restante love fuck Aproveita e chora também